Olha, a Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados recebeu hoje a ministra do Planejamento, Simone Tebet. A gente retorna com o repórter André Anelli. André, como é que foi a participação da ministra? Quais os temas que ela destacou? Muitos destaques de fato, viu, Tiago? A ministra Simone Tebet admitiu que é mais fácil para o governo aumentar a arrecadação por meio de novas medidas do que cortar gastos. Ela ainda foi além e disse que é preciso coragem dos gestores para rever as despesas públicas. De acordo com o Ministério do Planejamento, o Plano Plurianual 2024-2027 prevê gastos de R$ 13,3 trilhões nos próximos quatro anos para atender a 464 objetivos específicos distribuídos em 88 programas. Simone Tebet prometeu que o orçamento vai ser direcionado principalmente para áreas consideradas mais sensíveis, como a saúde, que foi mais demandada na época da pandemia. A ministra deu essa declaração ao se dirigir a agentes de saúde que lotaram a sala da Comissão Mista de Orçamento. Este PPA, acima de tudo, ele carrega em si uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser o primeiro PPA pós a maior pandemia sanitária que a nossa geração já viveu. Esse PPA, se nós espremermos todo ele, e eu gostaria que se pudesse passar aqui, é a primeira peça para que nós possamos ter os sonhos das pessoas realizados. O PPA faz parte do orçamento brasileiro. Este PPA, eu acredito piamente que vai ser um PPA que não vai ficar nas gavetas do Congresso Nacional e nem dos ministérios. A ministra também admitiu que é preciso melhorar, de forma geral, a qualidade dos gastos públicos no Brasil. Simone Tebet afirmou que a pasta tem uma secretaria voltada para o monitoramento e a avaliação de políticas públicas e que estão sendo criados grupos de trabalho para revisar diversas despesas. Entre os exemplos estão os combates a fraudes em áreas sociais do país, como o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada.